FATAHU ADDUNYA BISSEIFIL HIKMATIN Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu e bem-vindo a mais uma edição do nosso programa Nasiha Conselhos, onde vamos tratar sobre aqueles assuntos que sempre nós temos como de hábito sendo que passamos por época de privatização, estamos a falar do jejum tivemos aí uma jornada muito longa e este mês, que é o mês de Chagual também tem outra jornada de seis dias acredito eu que alguns já terminaram, outros ainda estão por fazer alguns estão ainda por terminar algum jejum não feito por motivo de doenças ou algo de purificação, estamos a falar das mulheres que tiveram um período menstrual que estão aí tentar pagar aqueles dias que perderam de jejum e eu também tive a saudade de poder dialogar convosco estar aqui para trocar ideias e ouvir também e aprender com os nossos convidados que, alhamdulillah, pela graça de nosso senhor, se fizeram presente aqui hoje o chefe Lino e o chefe Soleh estão aqui conosco para podermos conversar não vamos fugir muito daquilo que são as normas que tivemos durante o mês de Ramadano ou o mês de Shawar, porque sempre, quase todos os meses, nós temos testemunhado a Lua então hoje decidimos vir aqui até assim para falar um pouco sobre a importância da visualização lunar porque quando falamos de Lua, nós só ficamos naquela expectativa de ter a noite e ver a claridade então essa é a nossa sensação, nosso dia a dia sempre vai se passando assim e nós, de certa forma, há momentos que não nos concentramos quando são questões dessa natureza porque deixamos esse estudo, essa investigação para o grupo de meteorologia deixamos para aqueles que são mancheres, deixamos para aqueles que são líderes das nossas mesquitas onde vivemos mas nós temos que perceber que a importância da visualização lunar é de caráter obrigatório para cada um que é pessoa todo aquele que reside num planeta tem que também se importar porque existem também preços que têm que ser feitas sempre que nós formos a visualizar a Lua de cada mês e não só isso nos pode ajudar num futuro próximo porque hoje temos a tecnologia, amanhã podemos não ter então é só questão de sempre termos essa concentração para sabermos onde que nós estamos a andar porque segundo os sinais do último momento o nosso Criador, o nosso querido profeta que a paz e bênção do nosso Criador esteja com ele disse que um dos sinais do último tempo é que haverá chegará um período, nos sinais do último tempo chegará um período em que a tecnologia vai falhar as luzes, todos voltaremos até o tempo das pedras então se nós não exercitamos hoje, ficará difícil amanhã não podemos ser sempre por sempre dependentes do relógio da televisão dos meios cibernéticos ou do avanço da tecnologia porque isto tudo, quando chegar o seu tempo, será destruído então nós temos também que valorizar aquilo que são as nossas culturas os nossos hábitos dos antepassados existem muitas formas daqueles de contar o dia, o mês que os nossos voos sempre ensinavam-nos então são essas coisas que esses valores não podem estar muito longe de nós é muito importante que também temos isso dentro de nós e ensinemos à nossa geração vindoura que é para termos um futuro melhor e bem preparado não podemos dar importância da meteorologia só quando são questões de ciclone, tempestade, vulcão então essas coisas só mostram que somos ingratos para com o nosso Criador então eu espero que esteja atento para poder perceber bem sobre essa questão tem aqui os nossos panelistas que vieram nos ajudar com essa questão começando por ti, Chefe Lino, sem perder o tempo, fique ligado nós vamos nessa questão mesmo como é que nós poderíamos ver sobre essa importância da visualização da Lua? o que tem a nos ensinar sobre isso? por que é que é importante ver a Lua? assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh e todos os nossos telespetadores e o público em geral alhamdulillah pela oportunidade que Allah nos deu pela graça, pela vida e saltação especial ao Nabi Karim salallahu alaihi wa sallam paz e pensão estejam com ele e falando sobre a Lua na verdade nós estamos já estamos a nos perder estamos a nos perder como também temos nos perdido em outras matérias nos últimos dias o que acontece conosco é que retiramos a nossa atenção da religião e estamos mais sincronizados a seita a seitas porque na verdade nós confundimos a religião original e as seitas porque na verdade há muitas seitas há muitas há muitos grupos que pronto outros se abstêm de uma coisa e outros da outra não é? como eu disse em outras ocasiões o islam hoje funciona como como futebol como equipas de futebol trata-se de fanatismo não se trata muito de Coran e Sunnah estamos a sair de lá entrando na escritura Nabi salallahu alaihi wa sallam nos disse que faenraitumoh la kamer façomoh waenraitumoh faftoro então se visualizartes a lua a lua nova jejuem mas que também se voltarem a ver a lua quebrem este é um sinal claro é um sinal claro e isto nos impede de jejuarmos o yomushaka o dia que é proibido fazer o jejum mas isto como é que acontece? pela visualização da lua ou pela contabilidade dos dias não é? então muitas vezes o nosso erro é de ficarmos mais encostados à tecnologia não quero dizer que a tecnologia não ajuda mas temos que alternar nós não podemos perder nosso fogo porque na verdade este dia em que a tecnologia toda vai falhar está prometido e ela não falha aquilo tudo que prometeu ela vai cumprir com tudo que prometeu então na verdade temos que exercitar temos que temos que entrar em contato nós ou os macheres tem de coisa tem de ter boa boa coordenação para nesta questão lunar porque na verdade é um ponto muito fulgural é um ponto muito importante essa questão sobre a importância de ver a lua no ponto de vista da sunnah como é que tem analisado mais uma vez agradecer para o convite e mandar saudação e benção ao nosso Nabi Muhammad sallallahu aleyhi wasallam quero perceber a questão parece-me que disse a importância da visualização da lua já é diferente sobre as divergências do mesmo assunto então falar da importância da visualização da lua é um assunto muito grande na verdade tem muita importância do mesmo dia em que os musulmanos visualizam a lua é um dia em que todo musulmano que crê a lua e apoia a sua morte acredita na vida do ahirah espera a chegada desse dia porque os ulamais dizem que a chegada do mestre ramadani pelo nome só diz o resumo de tudo o ramadani como orar que é o rahmah o que está lá o mimo que é o magrofira que é o perdão e o ramadani que é o vade que é a terceira letra que significa o ramadani que é o ramadani que é o ramadani que é necessário o musulmano sacrificar pedir a lua aproximar-se daquelas práticas adorações que faz a lua que é o ramadani que é o nuni que tem como significado de nur minallah ou seja o brilho a luz que é o mesmo coran estamos a falar da última letra que é o brilho a luz que é o ramadani que é o brilho o ramadani o mês do ramadani é o mesmo em que o quran então o quran que está lá o único que é o brilho de allah então esta é uma das reflexões da importância da chegada ou seja da visualização da lua porque é no mesmo dia em que alguém visualiza a lua já torna-se obrigatório ele jejuar estamos a falar do nia porque a pessoa pode visualizar a lua estamos a olhar a parte das 16 horas ou 17 naquele momento ele já não pode jejuar estar fora da comida ou da bebida mas a sua intenção vai enfrentar antes da sua prática aquilo que diz é que a intenção vale mais que a prática então naquele momento ele deve intencionar então ele pode comer pode beber não é o que ele possa ele fazer naquela noite são aqueles ibadati como que ele faz aproximar do fadá ou seja da satisfação da parte de Allah subhanahu wa ta'ala então falar da importância da visualização da lua tem inúmeras importância do mesmo fora disso nós temos aí o hadith disse de nosso nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam quando ele disse que quem for a jejuar o mestre ramadani o iman e a hiti saban e a esperança de Allah subhanahu wa ta'ala perdoar os seus pecados não é Allah subhanahu wa ta'ala perdoar os seus pecados que ele praticou durante o seu período então a visualização da lua não só a felicidade ou aquilo que nós temos de conhecimento e passarmos nossa fome estarmos fora dos nossos prazeres mas sim o sol é fora do lito tem como significado ou tem como essa importância o mês que vem para fazer a limpeza a restauração dos nossos pecados então mais ou menos nós podemos terminar até esse ponto sim então indo no seu ponto no seu fio de pensamento sem poder fugir um pouco da regra as pessoas se calhar não olham muito nessa questão entre o mês de ramadano e o id qual é que é o mais importante entre ramadano e id qual é o mais importante entre o ramadano e o id qual é o importante sim bom como eu disse no princípio o ramadano é o nome do mês o ramadano é o nome do mês e tem suas importâncias agora o id tem como importância segundo a visualização porque já vem fechar a obrigatoriedade que se encontrava dentro do ramadano então o ramadano por si é menos importante que o id porque o ramadano apareceu o musulmano pode testemunhar e não ver a lua tornar-se obrigatório e ele jejuar mas quando o id ele já não pode testemunhar é preciso ele ver precisa de certas pessoas justas áfrias com uma mente no lugar porque ele está trazendo uma testemunha está trazendo uma palavra que vem fechar a obrigatoriedade significa que o id tem maior importância que o ramadano então o ramadano possui o nome de mês dentro dele existe a obrigatoriedade que é o somo mas esse somo é uma prática obrigadora no islam que vem ser fechada com o id o que significa sem ser visualizado no id tem havido alguns ikhtilaf já assim então o id tem maior importância que o ramadano muito bem chefe lendo sobre essa questão entre o ramadano e o id nesse caso numa visão assim ampla qual seria a ajuda que podia nos fazer alhamdulillah e na minha visão nesses nesses dois eventos eu acho que o peso é 50-50 porque que muita gente dá mais ênfase ao jejum e não ao id ou porque que muita gente dá ênfase ao id e não ao jejum porque o fato só de dizer que muita gente fica enganada só pelo nome soná e pensa que o id é ínfimo é inferior em relação ao jejum de ramadã ou em relação ao ramadã se ela disse o id é o culminar dos 30 dias de jejum significa que tem uma importância muito grande e esse dia do id é o dia em que tenta-se fazer aquele taquimiro todo então na verdade segundo o cheque o id é muito grande é algo muito grande é um evento muito grande marca o fim do mês de Rahma o mês de Magsala o mês de Nu o mês de muito de muito valor então na verdade para a coisa para anunciar o id precisa precisa mesmo ter coisa ter verdade na sua mente ter verdade nas suas ações dizer dizer a verdade ser aquele que é a dele aquele que é o verdadeiro então acho que na verdade o id marca um mês muito coisa muito ok como estamos já no final só para fecharmos duas últimas considerações sobre essa questão das dúvidas que sempre há na tua opinião o que mais te empenha entre lua local ou global ou lua universal sim sim a questão entre o ramadano e o id eu tinha percebido em termos de comparação sim tinha percebido em termos de comparação não em termos de peso ok sim mas agora acho que eu estou para entender em termos de peso o ramadano como tal e o id como uma festa musulmana exato sim então eu ali estava a falar de que o id tinha maior importância que o ramadano pelo peso pelo peso mas se a gente for a comparar não é numa visão clara entre a festa e o ramadano eu penso que o ramadano tem maior peso que o id devido já as práticas que lá tem sim porque vamos lá só sei que estamos fora do tempo só para deixar claro para que está nesse momento a nos assistir a partir do caso a nos assistir claro eu queria fazer chegar o ramadano como interpretei lá daquelas letras são são tem como significados pesados nesse caso numa linguagem normal não é agora o ramadano por si só é o mês em que Allah diz é o ramadano que fez descer o sagrado ao corão o ramadano como dia para as pessoas para as pessoas este aqui é uma parte é um ponto segundo ponto o mesmo mês de ramadano tornou-se importante tornou-se o mês mais grande mais importante todos os meses essa é a segunda reflexão a terceira reflexão o mês de ramadano o jubraíl aleyhi salatu a salam fez completar o corão no mesmo mês de ramadano automaticamente o mesmo jubraíl o mesmo anjo jubraíl aleyhi salatu a salam torna-se o anjo mais melhor de todos os anjos que estamos olhando aqui o mesmo ponto a reflexão que é o corão que ele fez descer o mês de ramadano volta para o mês de ramadano o nosso nabi muhammad torna-se o melhor profeta de todos os profetas porque ele recebe o corão e volta na reflexão daquela noite do leila do kader o leila do kader encontra-se dentro do mês de ramadano a noite do mês do leila do kader torna-se a noite mais grande de todas as noites mas estamos a falar de que mês do mês do mesmo mês ramadano mais de outros elementos então estamos a olhar que o mês de ramadano torna-se o mês mais importante que a própria festa do ibe mas agora se a gente olhar nessa posição o que vem fechar a mesma obrigatoriedade já vamos dizer que não o ibe pode estar acima do ramadano se a gente olhar naquilo que for naquilo que vem fixar a obrigatoriedade já não é fácil nem qualquer um que vem dizer que já pode se fechar o ramadano mas então se a gente olhar isso na forma de sharia vamos olhar que o mês de ramadano tem maior importância que a nossa festa exato claro muito bem então só para fechar como estamos a falar sobre essa questão de visualizar a lua onde é que se empenha mais ouvir de fora ver localmente ou país vizinho como são três fios três escolas três pensamentos que traduz em três grupos de pessoas conforme nós exercitamos o nosso jejum durante o mês de ramadano uns vê na arábia outros visualizam no país ou em cidades vizinhos ou assim e o terceiro através de terceiros que nós podemos falar sobre a questão da rádio televisão meios cibernéticos ouviu de vizinho ouviu de alguém então onde é que te empenhas mais só em jeito de 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 eu digo que na nossa comunidade ali nós funcionamos mais com a nossa lua local nós não perdemos a contabilidade porque o que o que coisa o que distrai muita gente é que não viram a lua anterior não é não conseguem não procuram quando for quando for as luas as luas anteriores não sabem quando é que se faz a shura ou não fazem não fazem no mês de sofar não fazem não fazem a serra ou al miraj não fazem não fazem não fazem não fazem não fazem então é muito complicado começar só do ramadã para ajustar logo no ramadã nós funcionamos mais com esses antecedentes localmente aqui nos bairros pelo menos na minha zona funcionamos mais com os antecedentes dependemos o ramadã depende do coisa que é a metade do mês de xaban então para mim eu estou em primeiro lugar estou mais de meio e estou mais de infância no ramadã muito bem e chefe sua opinião sobre essa questão onde é que te empenhas mais me empenhar nesse caso inclinar não é sim como estudioso claramente como estudioso o ramadã já falaram o ramadã é aquele que espera as pessoas eu diria que é um assunto meio complicado um assunto meio complicado e é um assunto que não seremos só nós a debater esse assunto é um assunto que mesmo nos nossos antepassados tentaram explicar tentaram debater tentaram trazer uma única não é como determinação para toda a humanidade mas em todos os anos é um assunto que tenha havido divergência porém há certo grupo em que Allah dá o hidayah a compreensão para eles seguirem uma única posição sem tiverem muita divergência e sempre existe aquele grupo que só está atrás de estamos a falar aquilo que os olamai dizem que nas pessoas existe fatwa existe taqwa significa temos um grupo de nossos irmãos que se preocupam mais no fatwa fatwa no significado de procurar saber para além da determinação para além do xaria por exemplo Allah diz não coma a carne do corpo para um musulmano de taqwa do temor naquele momento ele não procura investigar a razão daquilo porque não sei que Allah disse não pode comer naquele momento ele diz não é está a acreditar está a aceitar está a seguir com a ordem mas o musulmano de fato é aquele que procura saber outras maneiras porque daquilo então se alguém estiver pode comer então isso já não é um imã forte o musulmano o musulmano com fé meio fraco se preocupa mais no fatwa então situação de lua visualização da lua se a gente pode nos empenhar com a lua local ou a lua atualmente não é nesse caso eu diria que os ulamans divergiram tanto tanto sobre essa situação utilizam o mesmo hadith seja para os que seguem a lua da arábia saudita seja os que seguem a lua local usam o mesmo hadith o hadith de por aí foi um sohaba Jalil saiu de madina foi enviado o abdullahi bin abbas para a chame foi até lá em chame não é prestar algumas necessidades quando ele chega lá em chame no hadith diz torna o suhalal para mim o mês de ramadã significa que no momento que ele estava lá em chame quando ele saiu de madina para chame nesse espaço não estava dentro da obrigação só que torna-se obrigatório o ramadã quando ele estava em chame na noite da sexta-feira significa ele viu a lua o ma'awiyah que era o líder naquela época viu a lua e as pessoas viram a lua ele jejuou e as pessoas jejuaram jejuou o próprio ma'awiyah que era o líder lá em chame então no hadith ele diz eu voltei para madina nos últimos dias do mês do mesmo mês do ramadã quando ele chega a madina encontra-se com abdullahi bin abbas que era líder naquele momento então na conversa quando abdullahi bin abbas pergunta a ele não é fazakara hilala colocou lá tocou assuntos da visualização da lua perguntou ao curaib quando é que vocês viram a lua lá em chame é quando ele diz que eu vi a lua lá em chame na noite da sexta-feira abdullahi bin abbas perguntou você viu a lua ele disse sim na'am eu vi a lua eu vi a lua e o ma'awiyah aquele líder de chame viu a lua e as pessoas viram façam a munnassu as pessoas jejuaram e o ma'awiyah jjuou jejué ibn abbas abdullahi bin abbas é quando ele diz que laki nana ra'aynahu fi leila de sabte mas nós aqui madina vimos na noite do sabado é quando o curaib diz tudo bem a wala taktafi ibratil hilala fi chame será que não é suficiente para se acreditar da visualização vista na lua em chame ou seja será que não te faz você aceitar acreditar da visualização que viu o ma'awiyah lá é quando abdullahi bin abbas diz lá não não no sentido de não porque estamos a negar não porque não estamos a rejeitar mas sim é dessa forma como o mensageiro de allah nos ensinou nos ordenou o hadith termina ali o hadith é o hadith correto só é sem dúvida agora a questão que não se quer se calar o que é quando abdullahi bin abbas ele diz que é dessa forma como nos ensinou o profeta sallallahu aleyhi wasallam qual o ensinamento que ele estava a referir dois quem é abdullahi bin abbas estamos a falar de um suave em que o profeta sallallahu aleyhi wasallam era feito do ar que allah subhanahu wa ta'ala lhe desse a compreensão do dine realmente ele foi o grande mufassir todos mufassir da época do coran abdullahi bin abbas mas estamos a ver aqui um suave estava voltando de chame para madina de ele jejua visualiza a lua a noite da sexta-feira e madina eles estão a visualizar a lua na noite do sábado então a diferença de um dia então ali verificou-se que chame para madina a distância de mil e cento e vinte quilômetros agora naquele momento digamos que abdullahi bin abbas quando ele disse que não nós não porque estamos a negar a lua vista de chame mas dessa forma como o profeta sallallahu sallallahu sallam nos ensinou talvez ele estava a olhar pela distância naquele que diz hightalafu l-mato'al né fuso a diferença de fuso horário nesse caso então como a hadith terminou ali alguns ulamais disseram quando abdullahi bin abbas disse haqada amarena estava a referir já o hadith do profeta quando ele disse sumu liru yatihi waftiru liru yatihi jejum é quando vere a lua quebre estamos a falar já para o reed quando visualizar a lua então os de chame tornou-se obrigatório para ele porque eles tinham visualizado a lua os de matina acabaram de não jejuar porque não tinham visualizado a lua a obrigatoriedade não tinha caído para ele não é e nós estamos naquele versículo quando Allah subhanahu waftiru liru yatihi quem de vocês testemunhar os ulamais vão até dizer que quem for a ver a visualizar a lua torna-se obrigatório ele naquele momento por mais que ele sozinho venha a visualizar não ser aceite a sua visualização mas para ele não torna-se obrigatório agora Abdu'lmah ibn Abbas com esse sahaba já um grupo dos nossos irmãos pegaram esse hadith como sua prova indicando a visualização da lua local seria possível Abdu'lmah ibn Abbas compreender a lua visualizada em chame fazer o kafara pagar aquele que não tinha visualizado mas ele não contou ele considerou a visualização vista em chame e ele continuou com a sua visualização de madina e no mesmo hadith ele diz falai nazaru da suma hatta no qmila nós continuaremos a jejumar até que a gente complete completar o que? 30 dias ao nará ou até que a gente veja a lua do reed o que quer dizer no princípio eles viram a lua e esse outro viram a lua a diferença de um dia mas se os dois foram a visualizar a lua os de chame os de madina visualizaram no mesmo dia do reed torna-se todo mundo obrigatório fazer o reed por mais que haja a diferença de um dia agora ali os ulamais perguntaram-se tudo bem se por acaso o curaib que estava em chame se tivesse algum telefone ligado ou se houvesse alguma forma algum meio rápido que ele podia logo sair de chame ir para madina não podia se acreditar significa o uso nada mais colocaram esse hadith no contexto tecnológico porque o hadith o que é? no hadith nós temos o ma'anawir aquele que é o significado do hadith aí estamos olhando o significado do hadith e depois temos aquele que chama de aquele que chama de a determinação do mesmo hadith hadith são sohabas ali não entrou profeta só foram sohabas mas como é do nosso conhecimento que aquilo que o sohab declarou fez está dentro do hadith e nós não fugimos da informação então eu mesmo hadith dissem que os apegam os da madina eu mesmo hadith dissem que se apegam da lua local então os que dizem que nós vamos jejuar a visualização da lua local olham nesse sentido que abdollah e bin abbas podia fazer kafara pagar o dia que ele não tinha jejuado mas não fez continuou com a sua visualização e o hadith também continuaram com a visualização só que hadith não deixou não trouxe mais a frente o que aconteceu na final se os dois tinham visualizado a lua ou não então o mesmo hadith os que dizem que não temos que seguir a lua vista de outro país não é em consideração do mesmo hadith dizem que naquele momento não havia meio tecnológico não havia meio tecnológico ou uma ligação rápida porque era possível os dexame ligarem para a madina testemunhar-se e eles rejuarem porque o hadith está em dois contextos está em visualizar e está em testemunhar alguém pode testemunhar não ver a lua e alguém pode ver a lua e ao mesmo tempo testemunhar então se a lua for vista e ele ouvir a informação que a lua foi vista espalhar essa notícia ele já pode quer dizer a nação outro país já pode jejuar ele já olha nesse sentido outro processo que eles trazem já estou falando no sentido de a linda mas que se apega com a visualização da arrepia saudita nesse caso dizem que se a lua for visualizada num país islâmico as leis são unidades islâmicas o líder que está lá é um líder muçulmano a lua ela ser visualizada se o líder dar ou o recuo a determinação de todo mundo jejuar já torna-se obrigatório todo mundo jejuar então a questão que é colocada e no web é respondida é se por acaso um país não islâmico mas tem muçulmanos lá no caso de Moçambique por que quando a lua de Moçambique é visualizada a arrepia saudita não aceita essa questão até hoje não foi respondida só que alguns disseram que não a arrepia saudita não responde a nossa lua de Moçambique porque nosso país é laico até eu é a liderança não é muçulmana então para eles aceitar a nossa lua é meio duvidosa mas se for de um país islâmico para outro país islâmico ambos podem se aceitarem mas tudo isso este não está no contexto comprovativo islâmico isso é lógica são lógicas então a lógica muitas vezes não nos leva a uma verdade para qualquer um pode ter suas provas e suas lógicas e negar então eu diria assim é Jejuar segundo a visualização da lua local segundo o Hadis de Mo'awiyah de Kuraib e do Hadis do Prophet sallallahu a lua local está mais assim a lógica vai naquilo ver a lua local o Hadis acho que está muito claro sumu liru e atriu e afdriu liru e atriu de Jejuar quando visualizar a lua só que Hadis aí está no hipaavo hipaavo o Lua estamos a dar uma mensagem de forma geral sem colocar fuzo ral que as coisas ali está assim não ver a lua jejuar ver a lua fazer o Aide que é o quebrar sem colocar nada de fuzo horário agora se a gente colocar essa coisa de o Lama original nessas lógicas aí não vamos fugir daquilo que é a informação original 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 sim mas é uma coisa que o professor disse que esse assunto se houver tilaf desde há muito tempo até já tem motivo não é? Talvez que Allah nos facilite a nós a partir de hoje a um grupo desse ver compreender essa nossa mensagem exato porque no islam existem quatro categorias se vocês forem divergir algum assunto do Dini volte para Allah e seu mensageiro e os ulamais desenvolveram esse versículo se por acaso voltarem ao assunto no kitab Allah vai escolher não é? e a resposta não for satisfatória vão olhar no Hadith Hadith é a palavra do profeta sua prática seu comportamento aquilo que ele viu não falou é o Hadith e se for a vasculhar ali a resposta não for satisfatória vão para Ismaul uma estamos a falar aquilo que os os ulamais sentaram debateram e tiraram uma conclusão não é? uma conclusão que reve o comportamento do kitab e do Rasul e se por acaso no Ismaul uma não haver uma resposta clara então podem fazer que as a lógica mas que seja uma lógica correta que se base em então dizem que a lógica de um grupo de musulmanos seguir a lua da arábia saudita é mais por causa da sentada dos álimos viram que a situação da lua tem criado divergência a nível mundial e o nosso islam preocupa-se mais em fazer o que? Como se chama? Unir dos musulmanos então o que eles viram aqui o que a gente podia fazer para criar união dos musulmanos quando eles disseram que é madina onde o professor da salão foi enterado mas quando é nossa direção e a liderança da islâmica então um grupo dos álimos optaram de que não o líder de lá podia estimular a desolação da lua de acordo com que eles puxam e espalhar a notícia quem for aceitar a joar que não haverá nenhum problema e quem for a negar a sua lua local não haveria algum problema então eles julgaram isso no sentido de lítmã o lúmah não é a concordância dos ulamais mas não no hadith e não no kitab o la essa é uma parte agora é essa já é uma questão como disse divergente então não sei qual é a razão de um grupo da visualização da lua local a maldeção da arábia saudita e não sei porque os da arábia saud da lua local talvez por exemplo no meu caso eu fico tranquilo quando chega aqueles dias eu fico tranquilo talvez porque Allah deu um pouco de conhecimento um pouco eu fico tranquilo eu olho se a lua é visível para mim e se não é visível para mim espero visualizo a lua e sigo em frente não é eu coloco aquilo que é esse karma só seguir em frente então para um musulmano que quer compreender o din como ela está pode olhar essa lógica com hadith hadith tem mais peso que de maulúma mas estamos a falar o dito do profeta tem mais peso que a palavra que vem na boca do ulamá porque é a lógica dos ulamás então se o profeta disse vejam a lua não é não é testemunhar é ver vai até ver a lua testemunhar até chegar ao ponto que a arábia saúdida tem o comportamento de puxar a lua com a máquina logo sai no contexto de ver a lua porque vai é ver a pessoa ver com seus próprios olhos é diferentemente com o uso tecnológico mas aparece ali mais alguma coisa que diz que o avanço tecnológico o avanço tecnológico tem tem comprometido com as leis islâmicas significa que existem leis islâmicas por exemplo levarmos maite para o cemitério sunnah é carregar nos ombros mas hoje há quem coloca no carro nós não vamos reputar aquilo vamos olhar aquilo como sentido de facilitação é para Allah trouxe aquilo como ni'ma facilitou então significa carro está no lugar da tecnologia logo a tecnologia uma parte estraga e a outra parte também tem facilitado a prática do islâmico então a tecnologia como tal em algum momento colocam no islâmico como um ponto importante logo puxar a lua com a máquina há quem diz que é correto há quem diz que é correto e há quem diz que não é ver a lua com nossos próprios olhos porque o que é o islâmico então é uma questão que eu diria o hadith diz ver a lua o ismaul umma diz como tem criado divergência hirtilaf não é dos musulmanos é bom seguirmos a mesma lua e essa opinião por exemplo o madarbi do imã Abu Hanifa o imã Abu Hanifa ele está na opinião de se por acaso visualizar a lua de um único país e espalhar essa notícia já todo mundo pode jejuar essa hora em Ahinaf agora onde eu também digo nessa parte é que todos os anos desde 2002 até hoje o mês de Armada não chega nem a 29 dias é 28 29 não chega a 30 dias então é complicado é complicado a única lua que não vai de 30 dias é de Armada só e única lua que cria divergências essa é de Armada então é aí onde o ismaul não pode não funciona também ou a tecnologia nós não estamos a usar também porque a tecnologia não nos dá a liberdade de puxarmos a lua trazermos até nós não mesmo a lua que é cheia queremos puxar podemos puxar a máquina sim então nós temos que há momentos onde o hatista tem que imperar nesse caso o hatista tem que imperar não tem como e não só por exemplo isso é um assunto muito grande como eu disse é um assunto muito grande por exemplo nós nós da Sunni não é estamos a falar de Ahl Sunna ou de Jamal temos algum grupo de escolas diferentes temos lá os Ahnath aqui no norte de Moçambique são mais seguidores de Shoafe e temos os de Ahnath no centro do país são mais os Ahnath mas esse assunto da lua quando chega o assunto da lua tem-se descartado a opinião de imam Ahnath significa que imam Ahnath todos nos respeitamos mas o que ele opiniou não é Hadith é a lógica de acordo como ele compreendeu o Hadith então como a situação da lua é assunto de Sharia grande a gente acaba descartando a opinião dele mas já quem diz coloca em consideração é para vamos jejuar ou a lua vista de outro país porque o nosso imam de acordo das palavras do nosso imam diz que a lua visualizada em um país todos podem basta testemunhar-se acreditar-se já podem jejuar torna-se obrigatório a pessoa jejuar depois algum grupo descarta isso vai no Shaf não é Shaf também tem suas opiniões os malikia também tem suas opiniões então situação da lua na minha opinião acho que nós podemos nos fechar no Hadith mesmo que seria um ponto claro se a gente pudesse o mesmo Hadith diz que se por acaso as nuvens estarem nubladas não nos facilitar visualizarmos a lua a gente precisa completar os 30 dias aí estamos a falar do 30 dias do que? do Shaban do Shaban sim aí já continuamos a gente vai contar dia 1 já do Ramadão aí já não vai virar mais então eu acho que os do Ramadão poderiam sentar mais de uma vez olhar essa situação há quem diz que não hoje está em jogo porque só a Arábia Saudita tem que ser tem que visualizar a lua e todo mundo ser a Arábia Saudita nunca ouvimos que Paquistão Índia África do Sul é difícil a gente ouvir por exemplo Moçambique visualizou a lua e o país todo é o decreto ou seja o decreto da visualização da lua vem da Arábia Saudita ou que se espalha dá porquê só a Arábia Saudita e não outro país essa é a questão que sempre colocam essa é a questão que sempre colocam porquê exato e muito bem como estamos mesmo já sem tempo Inshallah nós vamos parar por aqui se possível Inshallah próximo programa daremos continuidade acredito eu que você também percebeu ainda tem suas dúvidas se não tem suas dúvidas aqui esclarecida deixe as perguntas ou pode participar também tem um espaço para si agra risco saque assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh e aí A CIDADE NO BRASIL